Nós estamos na era do envelhecimento precoce da emoção. Quais são os sintomas? Reclamar demais, sofrer por antecipação, ser impaciente, ter dificuldade de conviver com pessoas lentas, cobrar demais de si mesmo. Esse é o seu caso. Se você experimenta esses sintomas, você está esgotando o seu cérebro. E você precisa rejuvenescer. E você precisa rejuvenescer.